Agora a gente vai aproveitar esse pôr-do-sol lindo que tá aqui nesse quintal maravilhoso e vai chamar dois grandes artistas, grandes amigos, talentosíssimos, eu sou fã deles. Eu também sou. A Aline é dançarina, cantora, produtora cultural, brincante popular e mãe da Luanda. Ela é nascida em São Paulo em embalaio de artes e fitas de cetim. Já brincou com o caboclo de pena, já rodou saia no samba de roda e guerreou no maculelê. A Aline é movida pela arte em todas as suas frentes. O Edu é baiano, sanfoneiro, pianista, professor, pai da Bia e da Luanda. Passeia com seu fôlego pelo mundo, sendo conduzido pela musa música, por caminhos e palcos muitos. É mestre de bateria do bloco cupinzeiro e professor no conservatório de socorro. Nessa apresentação, eles passeiam por um repertório sensível, contundente, repleto de imagens e afetos. São canções que os tocam e, por isso, eles assopram para o mundo. Aline e Edu, bem-vindos. O Mamá plantou essas árvores de cantos nos confins da floresta, onde a terra termina, onde estão fincados os pés do céu sustentado pelos espíritos Tatucanastra e os espíritos Jabuti. É a partir de lá que elas distribuem sem tréguas suas melodias a todos os chapiris que correm até elas. São árvores muito grandes, cobertas de penugem brilhante, de uma brancura ofuscante. Seus troncos são cobertos de lábios que se movem sem parar, uns em cima dos outros. Dessas bocas inumeráveis saem sem parar cantos belíssimos, tão numerosos quanto as estrelas no peito do céu. Mal um deles termina, outro continua. Assim, ploriferam sem fim. Suas palavras não se repetem jamais. Por isso, os chapiris, mesmo sendo tantos, podem obter delas todos os cantos que desejarem, sem nunca esgotá-los. Eles escutam essas árvores a morrer com muita atenção. O som de suas palavras penetra neles e se fixa em seu pensamento. Capturam-nos como os gravadores dos brancos, nos quais o mamá também colocou uma imagem de árvore de cantos. É assim que conseguem apreendê-los. Sem eles, não poderiam fazer sua dança de apresentação. Palavras de um chamãe Anomami A Mãe Anomami Uma árvore em pé, sangrando a seiva, oferece bem mais que água e comida. Era dentro de uma floresta viva, o Brasil que Chico Mendes sonhou. Mais um sonho que o ódio acabou. Vindo de uma ganância descabida, mas eu teimo sonhar. Cantarolando esse mote canção de amor à vida, mas eu teimo sonhar. Cantarolando esse mote canção de amor à vida, mas eu teimo sonhar. Cantarolando esse mote canção de amor à vida. Cantarolando esse mote canção de amor à vida, mas eu teimo sonhar. O Brasil que Lampião desenhou Não foi só de calor, seca e espinho Foi vencer. Foi vencer cada pedra no caminho, no contraste entre a espada e a flor. O sertão ainda nem cicatrizou. Na memória abre sempre outra ferida, mas eu teimo sonhar. Cantarolando esse mote canção de amor à vida. Eu teimo sonhar cantarolando esse mote canção de amor à vida. Eu teimo sonhar cantarolando esse mote canção de amor à vida. A história de Antônio Conselheiro, que sonhava um mundo igualitário. Acabou tendo o mesmo fadário. Igualzinho a Sepete Araju, na canção da América do Sul. Nossa escolha é sem métrica e medida, mas eu teimo sonhar. Cantarolando esse mote canção de amor à vida. Eu teimo sonhar cantarolando esse mote canção de amor à vida. Eu teimo sonhar cantarolando esse mote canção de amor à vida. Eu teimo sonhar cantarolando esse mote canção de amor à vida. Eu teimo sonhar cantarolando esse mote canção de amor à vida. Eu teimo sonhar cantarolando esse mote canção de amor à vida. A gente está fazendo parte desse festival Mátria Amada, que se propõe a pensar a relação do homem com a terra, da arte com a terra. E rapidamente, eu queria contar que eu e o Edu, no começo dessa pandemia, a gente se mudou para a roça, para a zona rural, depois de viver muito tempo na cidade. E a gente se viu, em determinado momento, não conseguindo conciliar o fazer artístico com o fazer da terra. E eu acho que é muito sintomático da nossa era, desse nosso momento, esse descompasso. Em que momento a natureza se distanciou da arte? Isso não deve acontecer. Esse festival, essa mostra, vem para mostrar que as coisas estão completamente unidas, que não há separação, que nós somos a natureza, a arte é a natureza, a natureza é a arte. Que a gente possa se lembrar sempre disso. Eu vou, eu vou, remando contra a maré Eu vou, eu vou Remando contra a maré Vou seguindo o meu caminho Navegando o voo, sozinha Chorei quando a noite mostrou as estrelas Era tanta beleza Que eu fiz essa seresta Com a voz que me resta Com a luz do caminho Com força e espanto Com dor e encanto O uivo perdido no meio da floresta Passados mil anos virou esse canto Um grito que a noite me empresta Um grito que a noite me empresta Um fado cigano Um índio um banto na voz Que me resta Que por uma fresta Vazou nesse canto Um grito que a noite está Tu aém Amém. 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 Eu sou o algodão, olha a ordem, cercado em flor de andu, na imensidão colina, um cercado, céu azul, toquei viola, cantei, pra receber elogio, corri no sol sem chapéu, fiquei sem roupa no frio, fiz muita gente sorrir, mato tem um coração, arirei os aribé, onde comeram pirão, andei tanto e cansei, precisei mudar a estrada, na conquista das estrelas, ai, ai, meu Deus, adeus madeira encarnada. Malagueta madura no pé, juro beba giló pra vocês, Olha o fogo queimando a morada, olha o índio querendo viver, malagueta madura no pé, juro beba giló pra você, olha o preço subindo, amargando, olha o homem querendo comer. Seu moço desliga e mata a serra, Arruera precisa respirar, arruera precisa respirar, Fumaça escurece araruna, na poeira não canta o sábio ar, Araponga sim, machado não canta o sábio ar, Seu moço desliga e mata a serra, arruera precisa respirar, Fumaça escurece araruna, na poeira não canta o sábio ar, Araponga sim, machado não, araponga sim, machado não, Viva!